Carnaval de Parnamirim, o maior carnaval do litoral potiguar O nome desta canção é Piranji pegando fogo De autoria do cantor e compositor, meu amigo Almin Padilha Fizemos junto esta canção, vendo a necessidade de mostrar o que acontece O que retratamos na realidade do que acontece no litoral potiguar Especificamente Piranji Esta música foi feita para veranistas, para turistas e para o nosso povo, para a nossa gente Estou muito feliz de estar fazendo parte desse convite maravilhoso Da música que vai representar o Carnaval de Parnamirim, Piranji Nós estamos muito felizes, a banda toda está super animada Ficou uma música linda, espero que vocês curtam E vão lá para o Carnaval de Parnamirim que vai ser sucesso E vão lá para o Carnaval de Parnamirim E vão lá para o Carnaval de Parnamirim